Marta Suplicy dispara com 48% das intenções de voto, Geraldo Alckmin vem em segundo com 28,9%, depois Gilberto Kassab 13,5%, Paulo Maluf 7,4%, Soninha 1,5%, Ivan Valente 0,3%, Brancos e Nulos 0 e Indecisos 0. Na pesquisa Datafolha divulgada dia 7 de julho, Marta também vinha na frente com 38%, Alckmin manteve o segundo lugar com 31% e Kassab a terceira colocação com 13%, Paulo Maluf 8%, Soninha 1%, Levi Fidelic, Ciro Moura, Renato Reichmann e Ivan Valente não receberam votos, Brancos e Nulos 5% e não sabem 3%. Na pesquisa Ibope do dia 17 de julho, empate técnico entre Marta Suplicy 35% e Geraldo Alckmin 32%, Kassab manteve o terceiro lugar, mas empatado com Paulo Maluf 11%, Soninha 1%, Ivan Valente, Ciro Moura, Anaí Caprone, Levi Fidelic, Renato Reichmann receberam menos de 1% das intenções de voto cada, Brancos e Nulos 7% e não sabem 2%. O segundo turno foi pesquisado em 3 cenários pela data Kirsten. Primeiro cenário, sem Geraldo Alckmin. Marta Suplicy dispara com 48,7%, Kassab fica com 35,7%, Brancos e Nulos 13,8% e não sabem 1,8%. Segundo cenário, sem Gilberto Kassab, Geraldo Alckmin 47,4%, Marta Suplicy 43,4%, Brancos e Nulos 7,8% e não sabem 1,4%. Terceiro cenário, sem Marta Suplicy. Geraldo Alckmin dispara com 59,8%, Gilberto Kassab 23,5%, Brancos e Nulos 13,6% e não sabem 3,1%. Legenda Adriana Zanotto